o que é isso rapaz tudo errado essas perguntas como que é nada a ver nada a ver não com a vida inocente então bora começar agora eu acho que vou começar de 10 agora comecei se me arrepender você não que merda peguei um negócio ali não bora o 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